Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim E o que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você transou num camelô E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó A tumba de um sábio faraó Devagar Veja quantos livros na estante Do Quixote, o cavaleiro andante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, leia a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem, diga que eu saí No passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem, diga que eu saí Se chamarem, diga que eu saí , diga que eu saí Encoste eu me esqueci Se chamarem, diga que eu saí A CIDADE NO BRASIL